Nesta segunda em Da Cor do Pecado Eu trouxe uma lembrancinha pra você usar mais tarde Quando a gente sair, ó Nem sei o que dizer Nem precisa, é só me dar um beijo Beija, 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 beija Da Cor do Pecado Nesta segunda, a partir de 11 da noite No Viva Tchau